Como vocês estão acostumados, a gente gosta de homenagear pilotos não tão bem sucedidos na Fórmula 1, mas com um belo histórico em outras categorias. Hoje não é diferente. Roy Salvadori foi um piloto bastante versátil que marcou seu nome com a Aston Martin. Foi com a montadora que ele entrou para a história com a vitória nas 24 horas de Le Mans de 1959. Confira um pouco mais sobre o piloto, intitulado o Rei dos Aeródromos, devido ao grande sucesso em pistas como Silverstone e Snatterton. Terça-feira, 6 de junho de 2023. E este é mais um Personagem de Terça. Salve a todos os nossos ouvintes e seguidores. Serão todos e todos bem-vindos. Eu sou Rodrigo Vilela. Hoje é dia de Personagem de Terça. Hoje é dia de relembrar mais um personagem da história. Antes de começar, quero pedir, como eu sempre peço, para vocês deixarem o like nos nossos vídeos, compartilharem nosso conteúdo, inscreverem-se em nosso canal e ativarem as notificações. Roy Salvadori nasceu em Dovencourt, em 12 de maio de 1922. Desde a sua adolescência, ele já era ficcionado por carros, mas seus planos de buscar a carreira de piloto foram adiadas em razão da Segunda Guerra Mundial. Ele se ocupou, então, trabalhando como revendedor de carros, enquanto que em 1946, logo após o fim da batalha, começou a correr puramente por prazer em alguns eventos locais, pilotando um MG e um ex-Brooklands, até que em 1949 foi parar em um Alfa Romeo de 2,9 litros, que era de Tassio Nuvolari. Foi com o carro da montadora italiana que ele conseguiu seu primeiro grande desempenho no Grand Prix de Frontiers, em Kimai, na Bélgica. Mesmo com seu carro tendo ficado com o câmbio travado, ele arrancou um brilhante quinto lugar. Tal performance foi determinante para Roy decidir se profissionalizar e, a partir daí, passou a competir em diversas provas e com os mais diferentes modelos de carros. Em 1951, sofreu um grave acidente em Silverstone. Seu carro, a réplica de um Fraser Nash, levantou voo e o atirou contra as barreiras de feno. Com uma fratura no crânio, além de diversas lesões pelo corpo e membros, o estado de saúde chegou a ser tão crítico que Roy recebeu até uma extrema unção dentro do hospital. De volta às pistas, no ano seguinte, Salvadori fez sua estreia na Fórmula 1 no GP da Grã-Bretanha, em Silverstone. Era uma das pistas onde ele começou a obter sucesso, assim como o Snatterton. Seus triunfos em pistas montadas nas bases aéreas do país lhe rendeu o apelido de Rei dos Aeródromos. Em 1953, Salvadori se juntou à equipe Connaught na Fórmula 1. Foram cinco abandonos nas suas cinco participações. Mas em outras categorias e nas provas não oficiais da Fórmula 1, correndo pela mesma equipe, ele colecionou troféus e conquistas importantes como o WECC Trophy, que ele conquistou naquele ano, dando início a um tricampeonato. Salvadori também chegou em segundo nos mil quilômetros de Nürburgring, em terceiro, nas 12 horas de Casablanca, e participou pela primeira vez das 24 horas de Le Mans, a bordo de um Aston Martin DB3S. Roy demorou para ter algum resultado mais digno na Fórmula 1 nos três anos seguintes. Então, piloto da DILB, correndo com o Maserati, somente no GP da Itália de 1956, ele conseguiu completar uma corrida, mas seguia empilhando triunfos nas provas não oficiais da categoria, quase todas, nas pistas britânicas. Foram cinco, entre 54 e 56, além de outros dez pódios. Foi em 56 também que Salvadori, ao lado de Carroll Shelby, conquistaram as 12 horas de Seabury, na categoria S3.0, também com a Aston Martin. O ano de 57 começou bem mal para ele. Roy ficou de fora do GP de Mônaco e abandonou na França. E nas 12 horas de Seabury daquele ano, pilotando pela equipe oficial da Maserati, ele e Shelby foram desclassificados por causa de um reabastecimento ilegal. Mas todo o seu esforço acabaria rendendo resultado quando ele foi convidado a juntar-se a Cooper. E logo de cara, um quinto lugar em Silverstone e seus dois primeiros pontos, na Fórmula 1. O desempenho valeu um contrato para disputar a temporada de 58 na equipe, ao lado de Jack Brabham. Foi a melhor temporada de Salvadori, que foi ao pódio em Silverstone e em Nürburgring, além de pontuar em Zandvoort e Monza. Uma excelente quarta colocação na tabela ao final da temporada, mas que, infelizmente, acabaria sendo o máximo que ele atingiria dentro da categoria. Mas fora da Fórmula 1, sua carreira seguiria vitoriosa. Mesmo abandonando em Le Mans, naquele ano, a bordo da equipe David Brown, o desempenho de Roy, pilotando o novo modelo DBR 1 barra 300 da Aston Martin, cercava o futuro de expectativa. Em Seabring, ele e Shelby também abandonaram, mas estiveram sempre nas primeiras posições, até o câmbio quebrar. E foi em 59 que o pódio de Le Mans sorriu bonito para Roy, quando o conjunto, enfim, deu liga. Salvadori e Shelby deram a Aston Martin a sua primeira vitória na lendária prova, com Maurício Tritinan e Paul Freire em segundo em uma dobradinha da montadora. Era uma obsessão que os britânicos perseguiam desde 31, correndo ininterruptamente desde então e só tendo obtido três segundos lugares. A glória alcançada em solo francês foi o ponto alto daquele ano, já que na Fórmula 1, Roy acabou preterido pelo time de fábrica da Cooper, indo correr tanto em um Cooper privado, quanto pela mesma David Brown de Aston Martin. Em uma época de sucesso dos motores traseiros, Salvadori pouco pôde fazer e ele passou a temporada em branco. Mas nada abalaria a relação de Roy com a Aston Martin e o sucesso com a montadora não o impediu de disputar a British Saloon Car Championship com a Jaguar. Roy conquistaria seis vitórias nos cinco anos em que disputou o certame de 59 a 63. Em 1960, Salvadori manteve a dupla jornada na Fórmula 1, mas só chegou ao final de uma prova em Riverside das três que participou, já que ele não largou no GP dos Países Baixos. Mas em Le Mans, o bom momento seguiu também com o Aston Martin, só que da Border Rivers e um belo terceiro lugar ao lado de Jim Clark. O ano de 61 marcou o último bom momento de Roy nos monopostos. Na Fórmula 1, ele se aproveitou de um ótimo carro da equipe Oman, o Cooper T53, campeão em 60 com o Brabham para somar seus dois últimos pontos em entry e em Monza. Além disso, venceu sua última prova não oficial da categoria no circuito de Crystal Palace. Já a pista de Le Mans marcaria sua última participação com o carro da Aston Martin na prova de Endurance, quando abandonou com o vazamento de combustível. O britânico se manteve no mesmo time para a temporada 62 da Fórmula 1, mas pilotando um chassi Lola. A sua temporada de despedida da categoria foi um desastre. Roy não completou nenhuma corrida, enquanto seu companheiro de equipe, John Surges, terminou em quarto na tabela. Mas sua estreia pela equipe de Brits Cunningham ao lado do próprio Nas 24 Horas de Le Mans, a bordo do icônico Jaguar E-Type, lhe rendeu a vitória na classe GT 4.0. Foi a sua última conquista nas pistas. Na edição de 63, Salvadori se envolveu no grave acidente que terminou com a morte do brasileiro Christian Reims. Seu carro rodou em uma poça de óleo, capotou e ficou de cabeça para baixo pegando fogo. Atrás dele veio Jean-Pierre Manzon que acertou Salvadori. Reims não conseguiu desviar seu alpine de nenhum dos carros. Perdeu o controle, acertou um poste e acabou falecendo na hora com o carro envolto em chamas. Em sua homenagem a Willys, batizou seu carro de competição com o nome Bino, modelo que marcou época conduzido por Bird Clemente, Luiz Pereira Bueno, José Carlos Pass e Leandro Duarte. O acidente fez Salvadori decidir se aposentar das pistas e ele encerrou aquele ano pilotando por outra marca, a Ford, com Galaxy. Ele concluiu aquela temporada da British Saloon Car Championship e, em 64, conquistou sua última vitória a bordo do GT40 no Scott Brown Memorial em Snatterton. Aquele ano também marcou sua única aparição nas 24 horas em Daytona. E em 1965, Salvadori fez a sua última corrida com o segundo lugar na corrida do troféu Whitson em Goodwood. O piloto esteve envolvido nos estágios iniciais do projeto do Ford GT40 e abandonou a parceria sem cobrar nada por isso depois dos primeiros testes do carro apresentarem um crônico problema de aerodinâmica. A Cooper, mais uma vez, teve Roy como integrante, mas, desta vez, como chefe de equipe entre 66 e 67. Acabou saindo devido a alguns desentendimentos e resolveu retornar à sua profissão diante das pistas. Vendedor de automóveis. Entre 68 e 69, Salvadori gerenciou uma concessionária na cidade de Surrey, até que cansou de tudo e foi morar em um flat em Monaco. O detalhe é que o edifício ficava pertinho da linha de chegada a alguns metros da curva Sandevon. Roy Salvadori faleceu no Principado no dia 3 de junho de 2012, aos 90 anos. Curiosamente, três semanas após a partida de Carroll Shelby, seu mais importante companheiro de equipe. membro vitalício da Associação de Pilotos da Grã-Bretanha, o BRDC, desde 47, Salvadori conquistou 98 vitórias em toda a sua carreira, deixando seu nome nos mais variados tipos e marcas de carros. Antes da gente terminar, tem mais uma curiosidade sobre o Salvadori. Ele era casado com Susan Hindmarsh, que era a filha do piloto e aviador John Stuart Hindmarsh, que venceu as 24 horas de Le Mans de 35 com a pilota Violette Cordery, recordista de longa distância de quem nós falamos no canal aqui em janeiro. Gostaram, né, pessoal? Sei que vocês gostam quando a gente traz pilotos desconhecidos do grande público, mas que tem uma importância gigante dentro do esporte a motor. E quem vence Le Mans tem a sua importância, sim. Terça-feira que vem tem mais um grande nome do esporte a motor, lembrando sempre todo o nosso conteúdo. Está no YouTube, está nas plataformas digitais ou então assinando o nosso feed is.gd barra programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Um grande abraço a todos e até quinta-feira, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.